É, meus amigos, como eu estou ansioso para esse momento. Isso aqui merece tudo, mano. Vamos colocar aqui, ó. Não, música não, porque pode dar probleminha, né? Mas, cara, como eu estava ansioso pra poder ver isso aqui. Vou colocar tudo no máximo aqui, ó. Coisa linda, ó. Olha essa coisa maravilhosa aqui. Não tava desse jeito, porque quando eu tô FK, rapaziada, eu reduzo tudo mesmo. E é essa que é a verdade. Mas, né, depois de ficar um bom tempo farmando, aproveitando esse evento de Double de Luck, né? Inclusive, se continuar, eu vou deixar essa noite fazendo a mesma coisa. Eu consegui esse Cursed Summon. O que é isso, rapaziada? O que é isso, João? Basicamente, hoje, tipo assim, no Anime Champions, não tem secreto. E também não tem Shiny, tá? O que tem é o Shiny, vamos dizer assim, seria esses aqui que eles são Godly. Acho que é assim que fala. E os secretos são esses Cosmic. Que, tipo assim, você basicamente... Tipo, ali não quer dizer que vai vir X, tipo, exatamente aquele secreto. Tipo, ah, eu venho aqui no mundo de Jujutsu e vai vir esse secreto. Mas, na verdade, aqui é Cosmic. Pode vir qualquer um. Por exemplo, em Demon Slayer, eu consegui a cápsula lá. E a cápsula veio o nosso querido Tomioka. Que ele tá... Deixa eu organizar por damage, ele tá aqui, ó. Ele acabou vindo o Tomioka. Mas, pode ser que, tipo, venha um Tomioka repetido. Eu não sei exatamente quais podem vir, mas podem... Nossa, ele conseguiu o Sukuna, mano. Aí, ó. Aí sim, hein? Aí sim, hein? E o meu objetivo... Mano, tá Black Hole? Meu amigo do céu. Meu amigo, aí me jogou... Aí humilhou na minha cara. Pois bem, então, talvez é o meu momento, né? De talvez conseguir também um Sukuna, né? Porque pode ser que não venha o Sukuna, né? Pode ser que venha outra coisa. Então, vamos lá. Vamos selecionar aqui, ó. Tem... Ah... Sério que não... Pera, isso aqui é o Sukuna? Enfim, tem 33% de chance de vir o Tomioka. 33% de vir o Jotaro. E esse daqui de vir o... O... O coisa. Então, vamos lá. E vamos ativar. Vamos ver se vem... Ó! Puxou a alavanquinha, Joãozinho. Puxou o alavanquê. E vamos ver o que que vai vir. Ai, mano. Estou torcendo. Estou torcendo. Estou torcendo. Por favor. Vamos ver, mano. Ai, dedinho cruzado. Ah, mano. Veio o Jotaro, cara. Veio o Jotaro. O que que eu quero com essa porcaria, mano? Ai, ai. Não tem mais. Ele mandou até um vixe ali. Mandou até um vixe, cara. Que porcarieira, mano. Veio o Jotaro. Ah, fazer o que? Mano, independente de tudo, é um secreto, tá? É um secreto. A gente vai... Mandou um F ali. A gente vai tratar ele com amor. A gente vai tratar ele com carinho. Ai, mano. Que porcaria, cara. Que porcaria. Eu até queria gastar isso aqui, mano. Mas eu, sinceramente, não vou... Não vou gastar isso aqui, não, mano. Ai, ai. Cara, deixa eu ver. Se pelo menos tem alguma coisa pra mim roletar aqui nesse... Nesse tilango aqui. Cara, tem ali alguma coisa? Vamos ver o que vem. Vou roletar. Não. Chega de luck na minha vida, mano. Já peguei muito luck. Nossa, mano. Ele pegou um suco na Black. Mano, tem uns caras que nascem com o famoso popô virado pra lua, cara. Porque não tem explicação, né, mano? Ó, ó os encantamentos deliciosos... As passivas maravilhosas que eu pego. Ó, Strong... Oh, meu Deus do céu. Strong 2, mano. Que coisa feia, viu? Ó, Massacur. Tá bom, João. Não vamos reclamar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de talento. Eu não sei se vale a pena... Upar ele, pra ser sincero. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou acabar evoluindo o level dele. Deixando ele no 90, né? Que é o óbvio. E daí a gente vê o que a gente faz. Só que, mano, pra ser bem sincero... Eu... Sei lá, mano. Sei lá. Ai, ai, mano. Fiquei triste agora, hein? Nossa senhora, Joãozinho. Ixi, pingue, longue, de... Será que a gente ainda, pelo menos, até o final desse evento eu consigo pegar mais um, cara? Nossa, tá rodando seis. Ah, tá roletando seis. Porque, mano... Tipo assim, não é uma coisa que eu deveria me orgulhar, né? Mas... Deixa eu só ver aqui. Eu ainda não decorei em muitos lugares, tá? Mas, assim... É... Eu tô com muito, muito, muito Itadori. Muito. E aí, mano... Eu tô sacrificando eles mesmo, tá ligado? Tipo, eu poderia vender... Mas o que que eu tô fazendo? Eu tô sacrificando... Porque, tipo, já vem os negocinhos pra mim. Vender não vale a pena. Porque money... Mano, a gente não precisa de money. Trocar por level eu não tô fazendo. Porque, mano... Eu tô focando em pegar vários Itadori... É... É... Godly, né? É... Eu tô com vários, tipo, pra poder... É... Depois eu vou mostrar pra vocês como que tá o coisa aqui. Porque, tipo, ó... Eu já tenho... É... Um Ita... Um... Ô, meu Deus do céu. Agora eu fiz com a Kita. Calma. Aí, pronto. Eu já tenho um Itadori aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse... Esses daqui, ó. Tá Godly. Ascension 2, 90. Então tá dando 1 milhão, 1.4. Tipo... Tá quase batendo aqui no... No mamaco. Ó, deixa eu desequipar isso aqui pra ver se bate o dano. Ó, 1.5, mano. Tipo... Tá praticamente a mesma coisa que o mamaco, entendeu? Mas, mesmo assim, o macaco ainda vale mais a pena. Se eu pegasse, tipo, uma... Uma... Uma coisa melhor aqui... Enfim, daí eu tô fazendo isso. Eu acho que eu tô com 3. Eu tô com 3. Tô com esses. E os outros aqui, eles já não tão tão umpados. Então, tipo, a ideia agora é eu esvaziar isso aqui, né? É... Eu vou ter que esvaziar bem. É... E daí eu... Eu upar ali o... O... O Jotaro. Acho que é, mano. Ai, mano. Olha, que tristeza. É tipo, é aquele negócio, né? Quando eu rodei o Tomioka, eu queria o Tomioka, mas eu não tava com a Sekura. Mano, agora, tipo, eu queria o... O Sukuna ainda mais... Não, o João ali, ele me zicou, tá? Aquilo ali foi zica, tá? Porque, pô, ele sempre fica no server. Aí, aos 45 do segundo tempo, do nada, ele me mostra o Sukuna com... Ah, mano. Mano, não é possível, cara. A sorte bate pra umas pessoas. Tipo, eu que... Tipo, eu não sei o quanto que ele investiu no jogo, o quanto de dano ele tá dando, mas olha... Tipo, longe de mim falar que eu tô com inveja, tá, rapaziada? Mas, pô, mano, é tristeza isso aí, cara. Oi, gente que tá aqui. Eu ainda quero ir atrás da outra Game Pass ali que eu falei pra vocês. Eu preciso ir atrás dela, né? Mas isso daí, a gente, no futuro, a gente vai atrás, né, mano? Fazer o quê? Bom, enfim. Tô sacrificando aqui porque, né? Vamos lá. Eu queria fazer um jeito de, tipo, sacrificar tudo de uma vez, mas não tem como. Então... Vamos ver. Deixa eu ver quantos aqui já, pelo menos, ficou sobrando. 96, tá, Mac. Bom, agora eu pá esse Jotaro aí, filho da mãe. Meu Deus do céu. Bom, eu tava upando o meu time, né, fortalecendo ele. Vocês viam que eu tinha pegado aqui o Jojo, né, o Jotaro. Enfim, ah, eu... Timebreaker aqui. E eu coloquei ele level 90 e tal, ia pegar uma passiva nele agora. Só que, mano, aconteceu uma coisa que eu não tenho explicação, mas é melhor do que eu falar mostrar. Eu tenho dois Cursed Summon, ou seja, eu consegui três Cosmic em menos de 20... Mano, não é possível. Eu vou roletar agora, porque se vir um Tomioka... Rapaz do céu, se vir três Tomioka, eu já vou colocar um no 50 e quero que isso exploda, mano. Essa aqui é... Nossa, eu já tô até... Nem sei aonde que vai aqui, ó. Meu Deus, dois... Mano, vamos ver o que vai vir aqui. Nem sei o que vai vir. Vamos roletar aqui, ó. Select. Tem chance de vir o último aqui. Eu não sei qual que é o último, mas eu tô feliz demais. Deixa eu só ativar o som aqui, porque eu desativo, né? Tirar essa música, porque eu não sei se é a música da Direita Autorais. Ó como vem. Ó como vem. Ó como vem. Tomioka, moleque! Hetsuki! Oh my God! Caramba, mano. Vem o outro Tomioka. Tá, e a gente tem mais um, né, mano? Vamos roletar aqui e vambora. O Joãozinho não para. O Joãozinho não para. Se vir mais um Tomioka, esse daí eu sacrifico. Na verdade, independente do que vim, eu acho que eu vou sacrificar, né, mano? Na verdade, vamos ver, né? Porque eu preciso de dez. Nossa Senhora, vamos ver o que vai vir. Outro desse. Tá, se eu colocar eles para poder sacrificar, o que que acontece? Vamos lá, porque tipo, a gente precisa de essência. Deixa eu colocar aqui o Tomioka, para ver primeiro o que acontece. Eu preciso estar... Eu consigo dez colocando aqui? Pô, só consigo cinco, mano. É muita rajada, né, velho? É muita rajada, porque tipo assim... Vamos lá. Atualmente, eu estou com esse... Vou selecionar por dano aqui o meu time. Eu tenho o meu Tomioka, que ele está com 2 milhões e 600. Só que o que acontece, ó... Ele está com o item do Sukuna aqui, que dá 20% de damage. Esse aqui dá 40. É... Vamos desequipar os itens dos dois, ó. One Keep e One Keep. Ó... Eu equipei o personagem, ó, meu Deus. Tá, beleza. Ó... Vamos lá, tem um comparativo aqui para ver qual vai ser a minha decisão. É... Dois milhões e está com o Strash 3. Aqui, com... Nossa, com Giant e Força 3, não... Não lombrou, né, mano? Não lombrou mesmo com isso tudo aqui. O Giant, ele aumenta bastante o dano. É, não. O... Sem sombra de dúvidas, tá? Mesmo assim, ainda vale a pena a gente ter, tipo... Um... O Cosmic, né? No lugar. Então vai acabar que o meu time vai virar Full Cosmic. A não ser que eu pegue, tipo, dois Black Hole, né? Aí vale mais a pena. Então, tipo, agora, por exemplo... Se eu for equipar todos os Cosmic que eu tenho, né? Eu vou ficar aqui com... É... Cinco? Nossa... Um... Três... Cinco Cosmic, mano. Caramba, mano. Ô, doideira demais isso aqui, tá? Doideira demais, mano. Meu Deus do céu. Enfim, mano. De qualquer forma, né? Isso aqui é muito surreal pra mim. Muito surreal mesmo. É... E o que que eu vou fazer, mano? O que eu acho que é mais interessante? Eu não vou sacrificar ninguém agora. É... O que eu vou fazer é voltar os meus itens, né? E... Cara, seria melhor se eu conseguisse ter mais sorte pra poder fazer umas outras coisas aí, né? Tipo, é... Tentar passar o... O Tower, por exemplo. Que eu tô tentando em paralelo a isso que vocês não tão sabendo. Mas, enfim, mano. É... Vamos ver se pelo menos a gente faz o seguinte. É... Deixa eu equipar aqui. E já que ele tá level 90... Vamos ver aqui se a gente consegue mexer alguma coisa. Vamos ver como é que tá o nosso Time Breaker, né? Vou chamar ele assim porque até o... Né? Mexer com... Ó, só de Damage ele tá D. Vamos dar um Reroll, porque eu tô com vários. Até eu pegar um negocinho da hora. Deixa eu ver se isso aqui muda. Eu vou equipar o time de sorte. Então vamos lá. Equipe... 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 Equipe, beleza. Vamos lá. É... Vamos pegar aqui o Time Breaker de novo. Select. E vamos roletar. Tá? Eu queria tentar pelo menos pegar uns dois S. Mas eu acho que isso não vai valer a pena, não. Tá. Veio. Vamos dar um Reroll aqui. C, F... B e C... C e F... S e S. God demais. Agora só falta Ability Damage que vai... Ai. God. Perfeito. Já tá ótimo, tá? Por que, João, você não tá, tipo, alastrando muito mais e tal? Vamos ver até quanto de dano ele foi? 1.5 milhões. Aumentou 300 mil ali. Por que que, tipo, por exemplo, eu não tô indo tão a mais nisso daqui? Tipo, porque eu não tô farmando tanto, entendeu? Quando eu começar a farmar... Nossa, será que eu gastei tudo? Não, tem seis ali. Dá pra eu tentar roletar o Sukuna aqui. Vamos ver. Nossa, tá tudo puro crime. Puro crime. Deixa eu destravar aqui. Eu tenho oito spin. Nossa, veio um SS no Kit Damage. Vou segurar isso aqui e dar umas roletadas. Eu acho que esse é o último Reroll que eu tive. Tá bom. Já, provavelmente, já tá melhor do que tava. Já foi pra 2.6. Dando o mesmo dano aqui que o Coisa. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda demais. Agora, se eu quiser melhorar um pouco mais o Time Breaker, eu tenho que ir uma Ride e roletar uma passivinha. Bom, eu já tô upando aqui, né? Os meus Cosmic. E, mano, eu sinceramente ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Ainda tem um pouquinho do evento de Luck. Provavelmente aí eu vou aproveitar pra fazer mais algumas coisinhas. Mas eu não vi exatamente como que o Jotaro funciona. E eu descobri que o Apex Furry é um cocô, tá? Tipo, de todos ele é o pior. Vamos ver como é que ele funciona aqui. Deixa eu ver se tem algum boss que tanca o moço. Deixa eu mandar atacar... Cara, eu acho que o Finger não é... Pô, mano, ele não acerta o Finger, cara. Achei que tá preso lá em cima. Nossa, eu matei o Finger só no autoclique. Não, eu vou ter... Nossa, eu vou... Será que eu vou ter que entrar no esgoto, mano? Vamos lá. Eu vou ter que entrar no esgoto e eu vou ter que ir lá no último boss. Pra eu poder ver como é que o Jotaro funciona. Nossa, 600 milhões? Só isso? Cadê ele? Olha ele vindo aí. Olha como ele vem. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Toma. Nossa senhora! Poxa! Ainda jogou pra cima, só... Meu Deus do céu! Nossa senhora! O bicho é... O bicho é brabo! Ai, ai, rapaziada, caramba! Quem diria, hein? O homem é zica mesmo. Enfim, não foi um dos melhores míticos, cósmicos, cósmicos que poderia vir. Mas, né, mano? Pelo menos... Veio, né? Pelo menos a gente tem que pensar com isso, né? Tem gente que nem tem. Então, assim, mano. Obviamente que eu fiquei feliz. Obviamente que eu tô feliz. Mas, eu ainda tenho que aproveitar mais o evento de lua aqui, porque quem sabe a gente não consegue fazer o nosso primeiro Cosmic 2 Estrela. Esquecendo disso, né? O nosso Jotaro aqui. Enfim, não sei se é o Jotaro, tá? Ele tá dando 2.2 milhões de dano. Eu tô com uma passiva de Archmage nele, né? Tô aqui com a capa do... Tô aqui com essa capa, que é a Furious Gold Cape, que ela dá 80 de ataque speed e 6% de Critical Chance, né? Eu pei o talento dele pra Essin. E é isso. Era só pra mostrar, porque eu tinha esquecido de mostrar ele, tá?